Capítulo 9 No velho palácio que se afigurava tão forte e indestrutível como seus proprietários, Supramate continuou ainda mais dominado pelas recordações. Após o jantar, ele passou aos seus amigos as impressões de outrora, quando então, novamente elevado à condição de príncipe, chegar ao palácio e sentir-se extremamente constrangido em sua nova posição. Esse fato engraçado fez com que Dakir e Nara rissem muito. Mais tarde, ficou decidido que eles ficariam em Veneza até o dia de sua partida para a reunião da Irmandade. Você está querendo fazer umas visitas, Nara? Será muito embaraçoso se alguém nos reconhecer, observou Supramate. Acalme-se, ninguém nos reconhecerá. O máximo que dirão é que você é muito parecido com um de seus parentes, rebateu a jovem mulher. Lembro-me de um caso cômico que aconteceu com o debochado Narayana. Vocês sabem que esse título de príncipe lhe pertencia de longa data. Uma vez que Narayana gostava muito de Veneza, ele não perdia a oportunidade de pelo menos uma vez por século, ou, às vezes, até mais, de passar aqui alguns anos. Certa vez, numa de suas estadas aqui no início do século XIX, Narayana encomendou a um artista famoso a pintura de seu retrato. Vocês devem ter notado que ele tinha essa mania. Todos se surpreendiam com a extraordinária semelhança do retrato. Logo após, nós viajamos, e uns oitenta anos depois retornamos novamente à Veneza. Narayana não fez por menos e pendurou seu retrato no gabinete. Este, naturalmente, chamou a atenção de todos. Um velho nobre disse-me maravilhado. Como seu esposo se parece com seu antepassado, é simplesmente fabuloso. Não fosse o traje, poder-se-ia jurar que era o próprio. Narayana ficou felicíssimo e imediatamente encomendou o novo retrato. Essa brincadeira se repetiu até 1740, quando nós viemos para cá de novo. Ele se divertia com aquelas exclamações, e, em consequência, toda vez encomendava um novo retrato. Oh, Narayana! Em muitos assuntos, ele parecia uma criança grande. Por certo, essas pinturas ainda existem? Perguntou daqui. É claro, todas estão penduradas no gabinete anexo à biblioteca, respondeu, levantando-se Supramate. Vamos dar uma olhada. São, decididamente, obras de arte notáveis. Todos foram ao gabinete e começaram a admirar quatro retratos pintados de corpo inteiro e no tamanho natural. Nos ricos trajes dos séculos passados, a beleza de Narayana se destacava em todo o seu esplendor. É uma pena que esse homem, tão belo e talentoso, tenha tirado pouco proveito das vantagens de seu extraordinário destino para desenvolver o espírito, interessando-se apenas por coisas supérfluas, observou Supramate. Vamos torcer para que ele aproveite melhor sua existência no mundo do alentúmulo. Os duros sofrimentos e as condições difíceis que vêm depois da morte farão com que ele se torne mais sério, respondeu Nara. Em seguida, com um leve sorriso, ela completou. De qualquer forma, graças à sua mania de retratos, ele nos deixou uma lembrança interessante. É verdade. Eu só lamento que ele não lhe tenha transmitido esse gosto pelos retratos. Os seus, infelizmente, são muito poucos. Ó, eu me sacrifiquei só para satisfazê-lhe essa paixão. Uma prova disso são as fotografias e o retrato que adornam a escrivaninha e o seu gabinete, Supramate. Eu realmente não gosto de ser retratada. A única imagem que me é cara é a minha estátua. Naquele tempo, eu de fato era jovem de corpo e alma. Atualmente, já não sou capaz de sentir os ímpetos e as paixões, ou sonhar com o futuro como antigamente. Aquilo foram coisas do passado, que, feito um sonho, já não existem mais. Meu corpo permaneceu jovem, mas meus olhos traem a minha velhece. Nenhum artista conseguirá captar a expressão deles, e um retrato se restringiria à pintura do traje. Supramate e Dakir permaneceram calados. Tristes, eles olhavam para a imagem de seu antigo companheiro, que no transcorrer dos séculos conseguiu conservar o vigor de sentimentos e a capacidade de gozar os prazeres. Mas em nossa galeria falta um retrato. O seu. O terror dos marinheiros. O fantasma sinistro dos oceanos. Disse inesperadamente Nara, colocando a mãozinha no ombro de Dakir. Este, subitamente arrancado dos seus pensamentos, estremeceu. O herói de uma lenda perde sua aura se divulgar o seu retrato ou começar a distribuir cartões de visita. Argumentou Dakir com um triste sorriso. Estou vendo que você tem em alta conta o seu prestígio de espantalho. Mas nós sabemos, tanto como Wagner, ainda que por intuição, que o holandês voador era um jovem bonito e perigoso, só para os corações femininos. Nós queremos ter uma lembrança sua e assim pedimos que faça uma pose para o seu retrato. Em meu traje tradicional? É claro. O desejo de uma dama para mim é uma ordem. Mas para cumpri-la, eu não vou me submeter ao fastio de pousar para qualquer pincelador, incapaz de transmitir todo o misterioso encanto com que respira a minha legendária individualidade. Vou lhes dar um retrato, obtido de outra forma. Espertinho, você quer nos mostrar uma habilidade que ainda não conhecemos? Interessou-se Supramati. É verdade. Confesse que eu estudei mais do que você. Providencie para que amanhã, à tardinha, preparem uma moldura do tamanho da parede com uma tela branca. Eu, na presença de vocês, farei meu retrato. Anunciou jovialmente daqui. No dia seguinte, todos se reuniram na pequena sala de estar de Nara. Foram retirados todos os quadros e enfeites da parede, agora ocupada por uma enorme tela com moldura dourada, do chão até o teto. A noite estava nevoenta e escura. Uma chuva fina também borilava na janela. Nos quartos do velho prédio, estava frio devido à umidade que vinha dos canais. Nara ordenou que fosse acesa a lareira, ainda que esse tipo de calefação já não estivesse em uso. O tempo não estava muito propício para a nossa experiência, notou daqui. Vamos ter de esperar até que o fogo apague na lareira, enquanto eu faço alguns preparativos. Vá se preparando, mas previno de que eu o estarei observando e possa descobrir o seu segredo. Não sou mais tolo como antes, quando você me ensinava a fixar os pensamentos, disse Supramate rindo. Ó, naturalmente você irá descobrir o meu método, mas para aplicá-lo terá que estudar ainda muito. Auxiliado por Tortós, daqui trouxe de seu quarto um grande escrínio que ele chamava de Laboratório do Inferno e uma trípode com carvão. Quando o fogo na lareira se apagou por completo, ele trancou a porta-chave, acendeu o carvão na trípode e jogou sobre ele uma espécie de pó. A seguir, desligou a luz e o quarto ficou iluminado apenas por uma chama esverdeada na trípode, espalhando um forte cheiro resinoso. Ao tirar da trípode um grande frasco com um líquido incolor, Dakir começou a espargí-lo sobre a tela. Imediatamente se difundiu um forte cheiro de ozônio que absorveu completamente o odor resinoso de antes. A tela pareceu cobrir-se de gotículas de brilhantes, adquirindo uma aparência transparente. Dakir colocou diante da moldura uma pequena máquina elétrica equipada com longas e flexíveis espirais metálicas. Feixes de agulhas elétricas espalharam-se sobre a tela e, transformando-se em jatos ígneos, começaram a sucar em zigue-zague a sua superfície. Depois, cobrindo todo o fundo da moldura, formou-se uma camada nevoenta e fosforescente, que se agitava feito água bafejada por vento. Em pé, com a mão erguida, Dakir desenhou no ar alguns sinais cabalísticos que, por alguns instantes, fosforeciam e, em seguida, se transformavam em círculos, pontos e feixes de agulhas cintilantes. No recinto, ouvia-se um leve creptar acompanhado pelo sopro do vento. Subitamente, como se empurrado por aquelas correntes aéreas mornas, no ar surgiu uma espécie de grande retângulo preto cinzento, transparente como teia de aranha, no qual se delineavam vagamente os contornos de alguns objetos. Não era possível ver os detalhes do desenho, pois o retângulo oscilava em todas as direções, como se agitado por brisas que o empurravam para o interior da moldura, com as mesmas dimensões. Pouco depois, o estranho objeto encostou-se à moldura e pareceu fundir-se a camada em movimento que cobria a tela. Por alguns instantes, tudo se misturou numa massa fervente, reverberando todas as cores do prisma. Em seguida, brilhou um raio cintilante e os presentes acharam-se numa profunda escuridão. Por enquanto, é muito difícil julgar a semelhança do retrato, observou rindo Supramati. Espere um pouco para depois criticar a minha obra, disse Dakir, virando-se e apertando o botão. Uma luz elétrica inundou o recinto e iluminou o quadro. Ele emitia tal vivacidade que ambos os espectadores fitaram os olhos nele encantados e mudos. Diante dos dois, se abriu um oceano, iluminado por um pálido luar meio fechado por nuvens. Nas eriçadas ondas grisalhas, oscilava suavemente um navio espectral e, sobre ele, recostado no mastro, estava Dakir, envolto numa capa escura. Um archote fixado ao mastro jogava uma luz púrpura em seu rosto pálido e nos grandes olhos negros que fitavam tristes à escuridão nebulenta. Em volta do navio, sobre as ondas, boiavam alguns cadáveres. Ao longe, perdendo-se na penumbra, viam-se os fragmentos de um navio destroçado. Daqui, isso não é um quadro. É o próprio passado, invocado por você, fixado na tela por um método que desconheço, balbuciou nervosamente Supramate. É a própria vida. Olha, Nara, como a luz do archote brinca no rosto do cadáver daquela mulher. E a espuma da onda que ergue aquele cadáver. Diga-me, qual é o milagre que faz parecer que tudo esteja se movendo? Palavra de honra. Pode-se julgar que a água irá engolir agora aquele cadáver. Que os corpos realmente estejam boiando em volta do navio e que o archote solta fumaça e crepita. Supramate levantou-se e passou a mão pela tela. Apalpando, parece um quadro comum. Se eu me afasto a alguns passos, tudo fica animado. Respira e se move, disse ele maravilhado. Daqui, você é um grande feiticeiro. Os artistas que puderem contemplar este incomparável quadro vão inutilmente quebrar a cabeça, procurando descobrir que tinta inédita utilizou o artista ao executar esta maravilhosa obra. E, de fato, será difícil determinar a composição química dessas tintas. Os cientistas dirão modestamente que isto é um segredo perdido, assim como os outros, e que a ciência do futuro irá descobrir o método da reprodução deste quadro. Completou Daqui sorrindo. A propósito, você acertou. Isso é realmente a reprodução do passado, cujo reflexo eu fixei na tela. Eles ainda conversaram por um longo tempo sobre o fenômeno visto, sobre os estudos que deveriam iniciar sob a direção de Ebramá, e sob as desgraças que estariam esperando a humanidade. Já começava a amanhecer quando se separaram, decidindo partir, o mais rápido possível, para a Índia. No dia seguinte, à noite, resolveram ir ao teatro. Estava sendo apresentada uma ópera e eles queriam conhecer as novas tendências da música italiana. Mal as cortinas haviam se levantado e a sala de espetáculos mergulhava na penumbra, quando Nara e seus companheiros ocuparam o camarote. Eles começaram a ouvir a música, mais barulhenta que melódica, e assistiram com interesse a apresentação, que, por seu realismo, estava muito além dos limites permissíveis no palco. Durante o primeiro intervalo, começaram a examinar a sala, nela procurando algum de seus antigos conhecidos. Mas era difícil reconhecer nos respeitáveis velhinhos e nas velhinhas grisalhas, com as costas encurvadas, outrora mulheres jovens e bonitas, e cavaleiros garbosos que cortejavam-se em trégua a Nara. Alguns daqueles restos distintos do passado, que se encontravam na sala, olhavam com surpresa compreensível para Supramati e Nara, lembrando-se deles, mas considerando-os como desconhecidos e surpreendiam-se com a grande semelhança de seus antigos amigos. Muitos não despregavam o olhar de Supramati, mas este não lhes dava qualquer atenção. De repente, ele estremeceu e, inclinando-se, focalizou com o binóculo o camarote em frente. Ali estava sentada uma jovem loira, muito bonita e elegante, conversando animadamente com um rapaz que parecia apaixonado por ela. Nara, está vendo aquela moça de chapéu branco com diadema de esmeraldas na cabeça? É Lilian, vítima de Narayana, cuja história eu lhe contei, sussurrou Supramati no ouvido da esposa. Nara focalizou rapidamente o binóculo no camarote apontado, mas, neste instante, a moça que ali estava sentada também os notou. Ela estremeceu tão forte que o leque lhe caiu da mão e, empalidecendo mortalmente, jogou o corpo no espaldar da potrona. Seu olhar inquieto e estupefato pareceu pregar-se em Supramati. Coitada, ela reiniciou seu repugnante ofício. Graças ao elixir, ela conservou sua juventude e beleza, mas não se pode dizer que em seus olhos brilhe alguma felicidade, observou Nara em voz baixa. Um minuto depois, ela acrescentou. Você deve falar com ela, Supramati. Talvez ela tenha perdido ou gasto o seu patrimônio e isso a empurrou para o caminho da devassidão. Se eu for até lá, o que será de minha reputação de homem casado? Brincou Supramati. Ó, eu não vou ficar enciumada de um marido tão exemplar, ainda que você tenha inspirado a Lilian, paixão tão ardente, replicou Nara. Vá em frente com a consciência tranquila. Talvez nós sejamos úteis para aquele ser infeliz. Não se esqueça de que ela é uma vítima de Narayana e isso impõe certas responsabilidades em relação a ela. Você tem razão. Amanhã irei visitá-la. E agora vou saber o endereço dela e o nome que adotou. Dez minutos depois, Supramati já sabia que Lilian se transformara em Adrienne Levante, tendo aparecido na sociedade de três a quatro anos atrás e que era amante do Marquês de Palestre, um toscano muito rico. De posse das informações, Supramati foi até o café ao lado e escreveu a seguinte mensagem. Amanhã, às onze horas, esteja sozinha. Eu irei visitá-la. S. Essa mensagem enviada ao camarote da cortesã foi tão habilmente entregue pela porteira, aliciada com uma moeda de ouro, que o Marquês que saíra para fumar no saguão de nada desconfiou. Lilian ficou intensamente perturbada ao reconhecer em Supramati o seu benfeitor, que a salvara do terrível estado em que a colocou Narayana, ao torná-la rica e querendo orientá-la no caminho do bem e da vida séria e útil. Ela não se esquecera do belo e magnânimo jovem que não se dignou a amá-la, e ainda que ele não lhe desse qualquer notícia, continuava um ideal inacessível em seu coração. Quando Lilian ouviu inesperadamente belo e sedutor como antes, e ainda na companhia de uma encantadora mulher, sua esposa, uma verdadeira tempestade desencadeou-se em sua alma. A infelicidade, a paixão e o ciúme sufocavam-na. A mensagem de Supramati acalmou-a um pouco. Ele a reconhecera e queria vê-la. Isso já era um consolo. Lilian sentiu que não estava em condições de ficar no teatro e, em função disso, assim que o Marquês retornou, alegou não estar bem, o que era confirmado por sua palidez e aspecto abalado, e voltou para casa. Ela passou uma noite insônia. Nas longas horas de devaneio solitário e no silêncio noturno, rememorou todo o seu passado, toda a estranha e inexplicável epopeia de sua vida. Mais tempo que o normal, se arrastavam às horas da manhã que antecediam a chegada de Supramati. Em pé, no balcão, Lilian escrutava com o olhar os passantes. O seu coração palpitou acelerado e a respiração ficou ofegante quando, junto da entrada, parou uma gôndola, dela saindo Supramati. Lilian recebeu-o no bodoar. Ela estava tão emocionada que não conseguiu soltar uma palavra e, estendendo-lhe calada a mão, apontou para a poltrona. — Estou feliz que um acaso novamente me tenha feito encontrá-la jovem e bonita, disse ele, apertando-lhe amistosamente a mão. Entretanto, eu não posso esconder Miss Lilian, que estou muito triste em encontrá-la num caminho espinhoso e humilhante, que eu tinha a esperança de que a senhora abandonaria para sempre. Um robô escuro cobriu-lhe o rosto. — O senhor toca diretamente no ponto dolorido, mas, ao senhor, meu bem-feitor, eu devo fazer uma confissão completa e relatar-lhe sobre aquele estado em que o senhor tão generosamente... — Não, Miss Lilian, a senhora não me deve nenhuma explicação ou confissão, interrompeu a Supramati. — Mas se quiser confiar-me, como um amigo, o que aconteceu durante os longos anos de nossa separação, eu ficarei reconhecido. — Acredite, estou muito interessado em seu destino. — Não será a senhora uma vítima da leviandade criminosa do meu irmão Narayana? — Ó, eu ficarei feliz em confiar-lhe tudo, mas depois o senhor também, por sua vez, responderá a uma pergunta que eu tenho e me explicará os mistérios que ocorrem em meu corpo. Eu lhe transmitirei apenas os fatos inéditos que aconteceram comigo. Estou adivinhando o que a senhora quer saber e responderei à medida do possível. Após a sua partida, eu tentei honrar a minha promessa e iniciei uma nova vida. Estudava, lia e me aperfeiçoava em canto e música. Além disso, sob a direção de Madame Rosalie, eu me dedicava às causas beneficentes e frequentava a igreja. Devo confessar que todas essas atividades, as quais não estava habituada e me entregava mais por obrigação do que por convicções íntimas, não me preenchiam a vida e me deixava o coração vazio. A felicidade momentânea que eu experimentava ao minorar a miséria de algum pobre ou ao ver o meu sucesso nas apresentações de piano não me satisfaziam. A única pessoa para a qual eu queria mostrar os meus talentos e por cujos elogios ansiava, estava longe e não dava qualquer notícia de si. Se a senhora buscasse a aprovação divina e não de uma pessoa tão imperfeita como a senhora, seu coração ficaria satisfeito, disse Supramate, meio constrangido, meio nervoso. Não estou querendo justificar as minhas falhas e fraquezas. Eu só quero confessá-las para melhor expor os motivos dos meus erros consequentes, rebateu Lilian, suspirando pesadamente. Mas continuando, Durante três anos levei uma vida isolada e de trabalho, sem encontrar nenhum conhecido, até que um dia me encontrei com o Visconde de Lormeil, que não me via desde a minha catástrofe com Narayana. O Visconde de nada sabia. Alegre em me ver, disse que não me largaria, pois tínhamos muito o que conversar. Fomos ao jardim de um café, que por cedo estava quase vazio, e me contou que Narayana havia morrido e a ele sucedeu seu irmão. Ele se desfez em elogios a respeito do senhor. Concluindo, ele me contou que o senhor se casou em Veneza e depois partiu para a Índia. Lilian calou-se indecisa, provavelmente perturbada e constrangida. Bem, Miss Lilian, continue. Suponho que lhe foi muito desagradável a notícia sobre o meu casamento secreto, observou Supramati sorrindo. O senhor tem razão, reconheceu ela. Fiquei furiosa. Eu interpretei o seu casamento com aquela encantadora mulher, provavelmente merecedora do senhor, como uma ofensa pessoal. Em minha fúria, eu me senti livre do meu compromisso de levar uma vida honesta, sem compreender na minha cegueira que a virtude é útil, sobretudo para aquele que a ela se atém. Apesar dos pedidos e ponderações de Rosalie, irrefletidamente mergulhei em todo tipo de devassidão humana, mas o meu coração permanecia vazio, e nas horas de solidão, os remorsos me dilaceravam por ter desdenhado os conselhos do meu benfeitor. Para preencher aquele vazio e sufocar a consciência pesada, lançava-me na prática de toda sorte de excessos. Eu buscava sensações fortes, apostava na bolsa e na roleta, e acabei por gastar todos os meus bens numa especulação arriscada. Perdi tudo o que tinha, mas isso não me deixou aborrecida. A minha beleza, sobre a qual nem o tempo nem os excessos tinham qualquer efeito, era uma inesgotável fonte de riqueza. Eu não conseguia atinar porque a minha beleza não murchava. Ainda que já contasse com 50 anos, o espelho refletiu o rosto de uma mulher de 25. Às vezes eu pensava, será que não sou a segunda Ninon de Lecons? Certo dia, e isso aconteceu há 7 anos, senti uma forte indisposição. Isso me surpreendeu e assustou, pois havia mais de 30 anos que não ficava doente. Eu senti uma terrível fraqueza, um peso de chumbo nos membros e uma indescritível aversão à vida. O médico que me veio examinar não conseguiu encontrar uma causa orgânica da doença e concluiu que, provavelmente, era o meu sistema nervoso que provocava aqueles sintomas doentios. Supondo que eu estava me aproximando dos 40, ele acrescentou que a idade tem as suas exigências e prescreveu-me repouso absoluto durante alguns meses. em algum lugar retirado, longe do barulho de diversões mundanas. Eu deveria viver, preferencialmente, num local com ar puro, passar o maior tempo possível passeando na floresta, tomando leite, mantendo o regime vegetariano, enfim, nada fazendo ou vendo para proporcionar ao organismo um repouso completo. Segui o conselho do médico e fui morar numa fazenda retirada no sul da Alemanha. Os donos eram pessoas pobres, simples, boas e honestas. Sua pequena propriedade era cercada pela floresta, o que, como o senhor sabe, é uma raridade nos tempos de hoje. Mas o velho fazendeiro, pessoa de hábitos também antigos, por nada no mundo concordava em vendê-la. Eu me instalei naquele lugar ermo. Nos primeiros dias me senti melhor, mas logo os sintomas alarmantes reapareceram com força redobrada. O peso nos membros tornou-se insuportável. A visão deteriorava-se, a audição embotava-se, os cabelos começaram a ficar grisalhos. O porte curvou-se e a pele até aquele dia acetinada e fresca ficou sucada de rugas. Resumindo, em duas ou três semanas não consigo determinar exatamente o tempo, pois eu estava feito uma louca. Tornei-me uma velha horrível. O estado da minha alma estava péssimo. Eu estava tão acostumada a ser jovem e bonita que havia esquecido de minha idade atual. Em vão, tentava me convencer de que a vinda da inesperada velhice era coisa natural e que só um caso inexplicável a havia adiado por tanto tempo. Não obstante, não conseguia me habituar a esta ideia. A última fase daquele terrível estado foi demasiadamente dura. Todo o meu corpo parecia ter ressecado. Os cabelos caíam aos cachos. Perdi todos os dentes. Em poucos três dias, minha boca não tinha nada. O crânio ficou desnudado, a fraqueza chegou a tal ponto que já não conseguia me levantar e achava que a hora já tinha chegado. O meu estado era motivo de preocupação dos donos da fazenda e eles queriam buscar um médico. Contudo, eu fui energicamente contra. Viver do jeito que eu estava era mil vezes pior que a morte. Dei algumas ordens quanto ao meu enterro e também uma soma para isso. Eles não deveriam notificar ninguém da minha morte. Eu queria desaparecer sem deixar vestígios. Isso foi à noite. Estava deitada num pequeno quarto, mergulhada num pesado torpor e, nos instantes de lucidez, via a agonia que antecedia a hora final. De repente, senti como se num local onde eu tinha um ferimento outrora causado por Narayana acendesse um fogo. Dali, parecia espargirem flechas e guíneas que perfuravam meu corpo em todas as direções, causando explosões internas ora na mão, ora no pé, ora no olho ou no estômago e assim por diante. Sentia dores lancinantes que iam de um lugar para o outro com incrível rapidez. Por fim, a minha cabeça pareceu despedaçar-se e perdi os sentidos. A proprietária me disse depois que, quando ela veio me visitar, achou que eu estava dormindo. Dormi assim por 48 horas. Quando acordei, estava me sentindo bem, apenas com muita fome. A criada que me trouxe o desjejum anunciou que eu estava com bom aspecto e havia rejuvenescido 30 anos. Resumindo, a juventude e a beleza me tornaram mais rápidas do que viera a velhice. Paulatinamente, saíram-me os dentes e os cabelos cresceram, e eu me tornei do jeito como o senhor me vê agora. A minha bondosa anfitriã, no início, olhava-me com medo surpreendioso, mas depois se acalmou e confessou-me que considerava a minha enfermidade como uma feitiçaria, cujo efeito sinistro fora quebrado por uma sagrada relíquia que ela, sem que eu percebesse, havia posto embaixo do travesseiro. Eu nada disse, pois também não consegui explicar o que havia ocorrido comigo. Quando me recuperei totalmente, tinha que retomar o meu vil ofício para viver da forma como estava habituada. Eu não queria aparecer com o meu antigo nome nem voltar para o lugar que frequentava antes. Adotei o nome de Adrienne Levanti e fui embora para a América. De lá, me trouxe a Veneza o meu amigo italiano. O resto não tem a mínima importância. Agora, explique-me o que aconteceu comigo. O Senhor, para quem o tempo não tem qualquer autoridade, deverá possuir a chave do mistério e poderá dizer-me quando será o fim da minha juventude artificial e da vida odiosa que me oprime como um fardo insuportável. Estou enfasteada de tudo, não tenho um objetivo na vida e não sirvo para nada. Diga-me, ao menos por compaixão, quando e como virá o meu fim? Supramati ouviu com misto de surpresa e inquietação o longo relato. Só agora ele entendia as palavras de Ebramah, que dissera que a essência da vida, tendo sido introduzida no organismo de Lilian da forma como foi por Narayana, agia de modo diferente e aumentava em muito a longevidade, sem torná-la, entretanto, totalmente eterna. Mas, de que maneira? Ebramah não havia explicado e Supramati desconhecia o que aconteceria à Lilian no futuro. O modo como o organismo dela rejuvenescera, outra vez, era uma novidade para ele e indicava apenas a diversidade de efeitos daquela substância miraculosa e ao mesmo tempo terrível. A senhora me pergunta mais do que eu posso responder-lhe, disse Supramati após um minuto de silêncio. É certo que existe uma substância desconhecida que aumenta a duração da vida num prazo maior ou menor e que mantém as forças e a juventude, mas é um crime utilizar-se desse perigoso meio tão insensatamente. Eu considero que Narayana praticou um delito contra a sua pessoa, pois não pediu o nosso consentimento e não pesou se a senhora seria capaz de suportar tal provação, condenando-a para a vida cujo fim eu não tenho condições de prever, mas que, suponho, seja muito longa. E isso ele fez só para satisfazer as suas paixões animalescas. Ao ver que Lillian empalidecera mortalmente, fitando-o aterrorizada, Supramati acrescentou Acalme-se e encare com coragem o futuro. No que depender de mim, farei tudo para aliviar-lhe a sua sina. Primeiro, eu lhe assegurarei um patrimônio que a livrará da necessidade de comercializar a sua individualidade. O capital será distribuído de tal forma que as ocasionais especulações não possam tirá-lo da senhora. Segundo, eu vou reterar-lhe o meu conselho. Ou seja, tenha uma vida orientada para algum objetivo nobre e útil e não para uma ambição mesquinha. Nós devemos derrotar os sentimentos desenfreados que fervem em sua alma e não aproveitá-los como uma desculpa para a realização de diversas tolices. Eu não consigo acreditar que essa humilhante vida que a senhora leva possa satisfazê-la. A senhora mesmo disse que essa vida era-lhe repulsiva. E não pode ser diferente. A fagulha divina inserida em seu ser impele-a para a frente, das trevas para a luz. É nisso que consiste o destino das almas. É esse o caminho pelo qual nós devemos subir para nos unirmos ao nosso Pai Celeste. Dedique-se ao trabalho e ao aperfeiçoamento de si e esta vida que tanto a assusta não lhe parecerá tão longa e a senhora sentirá menos o vazio desse passageiro mundo onde a morte ceifa a todos em volta, deixando viva apenas a senhora. Tudo o que o senhor me diz é verdade. No entanto, quando penso no meu futuro aterrorizante, fico desesperada, balbuciou Lilian, cobrindo o rosto com as mãos. Em seguida, aprumando-se rapidamente, ela acrescentou, o senhor me diz para trabalhar e me aperfeiçoar, mas como? De que jeito? O isolamento e beneficência não me satisfazem e não trazem interesse algum para a minha vida. Eu cuidarei para arrumar-lhe atividades mais interessantes, observou sorrindo Supramate. Antes de tudo, acertarei as questões patrimoniais. Até logo. Em breve, a senhora terá notícias minhas. Ao voltar para casa, Supramate contou a Nara os resultados de sua visita e discutiu com ela o que poderia ser feito para tornar menos penosa a sorte da infeliz vítima de Narayana, sentenciada pelo visto a uma vida prolongada. Após refletir demoradamente, Nara sugeriu tentar interessar Lilian com as ciências ocultas. Talvez esses estudos despertassem uma ajudante deles no futuro. Nara queria conversar particularmente com a jovem e explicar-lhe toda a situação. De acordo com a decisão tomada, Nara convidou Lilian para ir à sua casa. Lilian foi, movida tanto por ciúme como curiosidade, mas todos esses sentimentos logo desapareceram na conscientização amarga de sua patente insignificância diante daquela mulher. Foi aí que ela compreendeu, de uma vez por todas, porque Supramate, sendo o marido de Nara, não poderia amá-la. Ao mesmo tempo, sentia-se vencida pela benevolência carinhosa dele em relação a ela e despertou-lhe a vontade de aproximar-se daquele casal eleito através do trabalho e purificação moral. Lilian aceitou agradecida a oferta de se entregar ao estudo das ciências ocultas. Alguns fenômenos mostrados por Nara interessaram-na sobremaneira. Ajudados por daqui, que tinham no continente muitos conhecidos, entraram em contato com um velho alemão que morava perto de Nuremburgo, num castelo isolado e se dedicava a ciências esotéricas. Tanto ele como sua esposa aceitaram que Lilian ficasse em sua casa na qualidade de discípula, enquanto um dos adeptos superiores que morava em Londres comprometeu-se a observar a neófita e orientá-la. Quando todos os preparativos estavam concluídos, Lilian viajou para Nuremburgo, de posse de um novo patrimônio e animada com as melhores intenções de estudar e se aperfeiçoar. O seu coração estava mais calmo e a gratidão sugeria-lhe o desejo de justificar as preocupações em relação a ela e ganhar merecidamente o respeito de seus benfeitores.